E chegou mais um produto aí, tá? Creio eu que seja da Amazon, bora ver o que que é. Chega de enrolação, pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilha o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, vou abrir aqui pra vocês, tá? Bora lá! Deixa eu trocar, olha só, chegou aqui, hein? Logo o Note 10 aqui, Redmi, hein? Top, hein pessoal? Show de bola! Olha só, você tá focando aqui, certo? Escolhi essa cor aqui, uma cor diferente, tá bom? Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Ó, bem bacana, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o aparelho. Certo? Show de bola o aparelho, hein? Olha que bonito, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó. Tela AMOLED, tá? 6.43 Ó, Snapdragon e a câmera aqui, a 48, tirar aqui da caixa. Celular aqui, vou deixar aqui do lado. Vamos ver o que vem na caixa, né pessoal? Vem a tampinha aqui, ó, pra abrir o slot de chip, certo? Deixar aqui de lado. Vem nesse carregador aqui, ó, com essa entrada. Mas olha só, ó, a cor do USB. E aqui vem os cabos, ó. Certo? Deixa aqui de lado. De lado. E olha só, vem o manual também, tá? Faz um pouquinho, ó, do manual. E vem a capinha de brinde, né pessoal? Olha só. Ó, o capinha transparente. E aqui tá o celular, né? Ó, gostei do tamanho. Tranquilo, tá? E olha só a câmera aqui, pessoal. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, não sei se vai focar. Ó. Gostei aqui, eu tenho flash, tudo. Tá? Vou tirar o plástico aqui pra vocês. Olha só, pessoal, que lindo, hein? Ó. Muito top, né? Será que? Olha só, pessoal, que top. Gostei da cor do aparelho, tá? Tá ligando aqui, pessoal? Chegou rápido, hein, pessoal? Essa capinha aqui de trás aqui é de plástico, tá? Ó, não é lindo ou não. Comprei na Amazon, pra quem não sabe ainda, tá? Chegou em menos de... É, em dois dias. Falou que ia chegar entre dia 11 e dia 14. Chegou no dia certinho, sem atraso nenhum. Tá? Ó, vou botar aqui o slot. Tchau, 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 tchau. Carregando os apps aqui, tá pessoal, enquanto vai carregando aqui, mostrar aqui novamente a capinha, aqui é uma capinha de brinde, né, eu vou ver se depois eu coloco uma película no celular, espero que ele já tenha, porque é um celular novo, né, mas eu gostei, bem bacana, diferente, celular zerado, depois eu vou mexer nele, tá, tem bastante coisa aqui no aplicativo, bom pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do celular, o Redmi, né, Note 10, tá, eu gostei muito do aparelho, tá, deixa eu só colocar a capinha aqui, nossa pessoal, tive uma dificuldade de colocar essa capinha aqui, porque ficou bem justa aqui a capinha, né, mas olha só, ficou show de bola, beleza, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, vou ficando por aqui, um forte abraço e obrigado e fui!